Exercício, comida para os pombos. Reorganização da cintura escapular. Então, nós vamos colocar a mão como se estivesse dando comida para o pongo. Por isso que é esse nome do exercício. E vamos levar sempre a nossa escápula para pertinho da nossa coluna lá atrás. Pertinho das vértebras. Então, eu inspiro, levo a mão um pouquinho para longe, sem chicar o braço. E retorno, puxando o cotovelo para perto do tronco. E a escápula para perto da coluna. Não posso deixar as costas inclinar, manter a postura retinha. Inspiro e solto. Podemos fazer dez repetições para cada lado. Inspiro. Estico um pouquinho o braço. E solto o ar, trazendo o cotovelo para perto do tronco. Escápula para perto da coluna. Inspiro. E solto. Uma forma de potencializar esse exercício é você encher uma garrafa com água e segurar ela nas mãos. Desse modo, você vai estar usando como se fosse um peso para fazer o exercício. Ok? E... 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 E...